Salve, salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube Quem tá falando com você é o Ian E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir a um som do BMZ Ego, Gojo, Fit, Nick, Moe Simbora, sem mais E play Olha o caminho do elemento, olha, eu passo bem lento Tentar me falar melhor de experiência com agendas Mas eu tô pensando mesmo, hein? O cara vai de link também é esse Nossa 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 Eu entrei com esses corações Mas você me mata e vem por vários anos Eu caio e levanto Todos querem ser meu inimigo Morioco show me ensinou Que às vezes o ego tem a força Que se está pra baixo alguém está te puxando Essa não vem no que tem Realmente você não pode me parar Essa filha é muito bonita, meu Deus Eu vejo essa derrota e um rosto que corro Vai valer a pena apresentar Sua risco na cara Ah, 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 ah 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 o final derrama sangue, mas ainda quanto já matou, que tuou, quase que enterrou quanto que já feriu, será que a sua ideologia no final das contas, seu ego sufriu cada filho, no final te deixou frio do que serviu, termina com um aspecto sombrio, eu te vi dando risada antes da hora pressupondo a minha derrota, vi agora problemas parecem piadas com o ego que eu criei o que tem, realmente você não pode me parar o cara Eu não sei se eu sou o M porque eu sou o melhor Ou se eu sou o melhor porque eu sou o M Cara, que sacada foda, eu queria dizer É poeta, mano Que pariu Não sei se eu sou o que eu sou, mas eu não sei se eu sou o que eu sou Não Eu não sei se eu sou o que eu sou o que eu sou Eu não tenho o que tem, realmente você não pode me parar Estou por toda a volta e tudo o que enxerga só Eu já só derrotei um rosto que eu corro Não vai valer a pena apresentar Pois vou na cara rar Não o teu ar que perdeu Seu ego não é maior do que o meu Nossa, mano, ficou muito bravo, papo reto, cara Que dupla, tá, mano? E que letra também, que edição, parça Isso aqui ficou surreal, mano Cara, o VMZ é muito bom, mano É bizarro, tipo assim, como ele é versátil, tá ligado? Tipo, ele consegue fazer uma música boa em qualquer estilo, parece E esse lance do Gojo aí, cara Tipo, eu tenho pra mim Que a expansão de domínio dele é a mais roubada, né, mano? Porque se eu não me engano, sobrepôs até a expansão do Sukuna E, querendo ou não, mano O cara é o fucking rei das maldições, tá ligado? Tipo, e eu tô ligado que tem um lance Que eu acho que só eles dois Tipo, vamos supor aqui A expansão de domínio do Mahito Não é como se eles fossem pra, tipo, algum lugar, assim Fica, tipo, aquela bola preta E, tipo, dentro rola as coisas Mas a expansão do Gojo e a do Sukuna Eles realmente são teleportados pra um domínio, tá ligado? Tipo, o Gojo vai pro... Lá pro espaço E o Sukuna vai, entre aspas, pro inferno, né, mano? E daí... Eu não sei qual das... Tipo, qual das duas expansões que é a mais forte Mas se eu não me engano, a do Gojo sobrepôs a do Sukuna E daí o Sukuna quase se lascou, né, mano? Mas... A daquele Higuruma também é muito roubada, eu sei Mas, enfim, o Gojo, ele é outro nível, né, mano? Tipo, o cara é um absurdo Mas, enfim Vamos aqui pra ficha técnica Vozes por VMZ e Nick Mou Letra por VMZ Beat e Mix por Joe Sanchi Master por Mark Diretor Visual Gabriel FX Vídeo LRO Gabriel FX CGZ Yuma Imakoto Ilustração por Sketch Finalização por Zerado Legendas por Vito Trailer Escrito por VMZ Voz por Lobo Gelado Vídeo por LRO e Gabriel FX Trilha sonora por Joe Sanchi Mix e Master por Joe Sanchi E VMZ... Ah, não VMZ Ego Enfim Cara, editores Francamente, que edição maravilhosa, mano Vocês amassaram que cores lindas, tá ligado? Que bagulho bonito de ver Enfim Esse foi o vídeo Espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Que isso me ajuda demais Deixe aqui nos comentários Sugestões de outros raps e vídeos Pra eu reagir Me segue no Insta Pra dar uma moral E é isso Tamo junto Vocês são brabos Até o próximo vídeo E falou